Vem no Menal 2014, Feliz Natal, são os votos sinceros da compraria de Peruça Tio aos nossos parceiros. União Rio, Sol e Boa, Farmácia Dolene, Real Shopping, Elcine Restaurante, as bancas de jornais, aos nossos confrades Alberto Teixeira e Carlos Roberto Osório. Vem no Menal 2014, Feliz Natal, salve a seleção brasileira, aí vai a música do Carnaval, Peruça Tio aos nossos parceiros. Feliz Natal, salve a seleção brasileira, aí vai a música do Carnaval, Feliz Natal, salve a seleção brasileira. Feliz Natal, salve a seleção brasileira, aí vai a música do Carnaval,